Eu acho que eu tô indo embora Eu acho que eu tô mudando a minha história Eu acho que eu tô dando fora Eu não aguento mais viver a vida que eles querem que eu viva Sento que são eles que querem viver Eu acho que eu tô indo embora Eu acho que eu tô mudando a minha história Eu acho que eu tô dando fora Eu não aguento mais ver a vida que eles querem que eu viva Sento que são eles que querem viver Eu quis lutar contra eu mesmo No amanhã Eu quis desperdiçar A chance De poder mostrar O que realmente eu sou Pra eu mesmo De poder mostrar realmente O que nós somos Eu acho que eu tô indo embora Eu acho que eu tô mudando a minha história Eu acho que eu tô indo embora Eu acho que eu tô mudando a minha história Eu não aguento mais ver a vida que eles querem que eu viva Sendo que são eles que querem viver Eu acho que eu tô dando fora Eu não aguento mais ver a vida que eles querem que eu viva Sento que são eles que querem viver A chance De poder mostrar O que realmente Eu sou Pra eu mesmo De poder mostrar Realmente O que nós somos A chance A chance A chance A chance A chance A chance A chance